Fala galera, beleza aí? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo do Teclas Ideias Eu tava gravando o take aqui E aí, resolvi pular no meu colo Então, já que ela fez questão Então vai aparecer o gato no vídeo Hoje, e é isso aí Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Teclas Ideias Meu nome é Flávio Salim E esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo aqui pra nosso VEDA Eu comecei segunda-feira agora Então, agora do dia 9 de novembro Até o dia 9 de dezembro Eu vou ter conteúdos diários aí Então Sempre com dúvidas Não vai ser vídeos tão técnicos Com muitas notas e coisas do tipo Vou fazer mais respostas de dúvidas Respostas de perguntas bem relevantes Que eu acho que muitas pessoas têm por aí Então, até o dia 9 a gente tem bastante novidade Tem bastante coisa legal aparecendo aqui Pelo Teclas Ideias Que vou compartilhar com vocês no futuro bem próximo aí Então, na aula de hoje A gente vai ter o quê? Teclados ou pianos? Qual que é? O que é melhor? O que é que valer mais a pena? Pra começar? O que a gente faz? Como é que é? Como é que não é? E aí eu digo o seguinte Temos uma frase Que eu até já falei em outros vídeos também Que o instrumento evolui junto com o músico Então, pô Quero me tornar um pianista concertista e tal Mas, cara, não tenho como ter um piano hoje Posso começar com o teclado? Por favor Pode e deve Não vai deixar Não fica passando vontade Não fica passando vontade, entendeu? Se é o que você consegue ter por começar E é só um teclado Que seja só um teclado Não tem problema Então, à medida que você vai crescendo como músico Você vai entendendo melhor a coisa e tal Cara, você vai Você vai poder Você vai juntando uma grana Você faz um trabalho aqui E você começa, de repente A se apresentar como tecladista Ou como pianista por aí Você vai melhorando cada vez mais o seu set Você vai pegando algum teclado melhor Você troca Como você tem a sorte de encontrar um instrumento super bom E barato por aí O cara quer se livrar do teclado Por algum motivo Tem vários detalhes por aí, né? Então, o ponto principal É você ter na cabeça Que você precisa saber tirar som das teclas Então, você tem que saber tirar som Independente do equipamento que você tiver Entendeu? Se você tem um teclado muito simplesinho Cara, você tem várias formas De você conseguir tirar sons melhores do seu teclado Entendeu? Geralmente, as tecladas tem muitos timbers diferentes por aí e tal Então, cara Dá pra fazer muita coisa E os pianos digitais também Tem muitos pianos digitais que chegam o mais próximo possível De um som De um piano acústico e tudo mais Então Você não precisa ter um faziola de não sei quantos mil dólares Pra você ter um bom piano na sua casa E eu tenho esse meu piano aqui Eu sou apaixonado por ele E, cara Eu não troco esse meu piano por nada Mesmo que eu tenha um outro piano Esse aqui é um dos pianos Que, cara, eu tenho esse piano há quatro anos Quem acompanha o meu canal e as minhas redes Veio que eu já posto vídeo Há alguns bons anos nesse meu piano E, cara Gosto pra caramba dele Gosto pra caramba do timbre dele E até das manias dele Porque às vezes eu sei que alguma tecla Tende a desafinar mais do que outra Então eu me identifico com as manias desse piano Assim como os timbres dos meus teclados também Então Essas coisas funcionam Quando você tem um instrumento há muito tempo Você já conhece todas as características dele Que nem carro E assim vai Então Por qual instrumento começar? Por teclados ou por pianos? Lembra sempre Que você A ideia é que você consiga Tirar sons bons Independente do instrumento que você tenha A sua musicalidade fala mais do que o seu equipamento Então Isso é muito importante Então Lembra sempre disso Então À medida que você faz Se desenvolvendo Você vai desenvolvendo cada vez melhor O seu set de instrumentos Tudo mais e tal À medida que o tempo passa As coisas tendem a sempre melhorar As coisas sempre tendem a ir pro bem Então Funciona mais ou menos acima disso Beleza? Então Fico por aqui Até a próxima Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto